Bem-vindo você ao menor canal do mundo de futebol feminino. Não precisa... e fala só do Corinthians, claro. E das coisas do dia. Porque eu não vou falar só... hoje não vou falar do Corinthians. Se eu estava animado com a vida da Vick, continuo animado, extremamente animado com o retorno da magia ao Corinthians, ontem, dia 21 de julho de 22, a gente teve a notícia que a Crivellari, Giovanni Crivellari Anselmo, voltou ao Brasil, só que voltou ao Flamengo. Um dos primeiros vídeos que eu fiz na vida, que eu estou bem coragem de fazer na vida, porque é muito difícil para um cara como eu, que não é da comunicação, e por recomendação da minha psicóloga, faz vídeo para você falar, para você se soltar, você fazer um vídeo. Então, poxa, é diferente. Quando o cara sabe falar uma coisa, quando a pessoa, que é o caso, que não sou eu, tem público, tem gente que curte, é legal. É difícil para um cara comum como eu, que não trabalha no mar, nada a ver, fazer um vídeo que um dia pode cair na... pode cair em mãos erradas, e a pessoa ficar te zoando, ou te tirando sarro. Então, a gente sempre pensa dez vezes antes de fazer um vídeo, aqui. E eu comecei a fazer um vídeo, para o meu primo, o meu primo, o que ele me pediu? O Flávio, ele é corintiano roxo, muito mais do que eu até, o Ricardo, ele é extremamente corintiano. Ele falou assim, Flávio, eu estou começando a gostar do futebol feminino, faz uns vídeos para mim, para explicar algumas jogadoras. Eu falei de Zanotti, claro, acho que Tamiria nem precisou, porque ele já conhecia. E eu falei de uma que eu acho extremamente talentosa, que é justamente a Giovanni Crivellari. Crivellari, para mim, é um espetáculo de jogador. E eu fiquei extremamente triste, extremamente chateado, com a briga dela, ou a suposta briga dela, que ela teve com a comissão técnica, que afastou a menina do time, ela foi liberada para o Levante, ficou um ano na reserva lá, e voltou ao Brasil. Voltou ao Brasil e voltou ao Flamengo, voltou para reforçar um rival. Este ano, não, mas o ano que vem, com o time entrosado, é um rival que vai disputar título no Brasileirão com a gente. E você fica assim, puxa vida, mais uma, mais um bom atleta, uma boa atleta, que o Corinthians, sinceramente, pode ser que ela tinha fama, mil perdões, mas ninguém conhecia antes do Corinthians. Colocamos na vitrine, e ela, com o talento dela, conseguiu ser campeã, Libertadores, campeã paulista, campeã brasileira, se eu não me engano, foi campeã brasileira, sempre jogando o fim da bola, com raça, dedicação, extremamente inteligente, uma garota que eu adoro quando ela pisava na área, porque ela raramente perdiu um gol, sabe fazer gols decisivos, fria, fria, ela nunca vê essa menina em briga, enfim, uma jogadora, para mim, para mim, a herdeira natural da camisa 10, que um dia, a noite vai se aposentar, amigos, ao se aposentar, nada mais natural que pegar e fazer uma cerimônia de entrega de camisa, estou saindo, a 10 é sua, porque acho que, acho que ela, acho não, eu vi alguns vídeos, ela era 10 antes de ir para o Corinthians, e ela é esse tipo de 10, essa meia atacante, que tem essas características, e ela fez uma ala esquerda com a Juliette, inesquecível em 19, e depois em 20, e até metade de 21, ela fez uma ala direita inesquecível, com a queridíssima Cátia, a lateral maravilhosa do Corinthians, que a gente ama de paixão, o que dizer, a traidora, imagina, em absoluto, em absoluto, nada disso, ela foi ver a carreira dela profissional, o que eu posso dizer é o seguinte, para mim, nessa janela, foi a maior contratação possível do futebol brasileiro, ou a Luana, que o Corinthians contratou, para mim, é no mesmo nível, ah, mas a Luana, jogou no PSG, fez sucesso realmente, a Luana, eu estava vendo os jogos dela na seleção, perdão, que craque, a gente fica até salivando, querendo ver logo ela, a Zanotti, a Dianne, a Marisa, Tamires, Vicky Albuquerque, a Portilho, a Adriana, juntas, a gente quer ver, eu acho que a Luana vai fechar a casinha, e vai liberar um pouco a Zanotti, a Zanotti vai ficar um pouco mais livre, para dar a marcação, estávamos com esse buraco até então, porque nem a Dianne, e nem a Marisa, que são duas craques, tem a mesma característica dela, que a gente perdeu quando saiu a Ingrid, para a Ferroviária, perdemos a Ingrid, para a Ferroviária, nós perdemos justamente essa pitbull, uma fechadura de casinha, principalmente contra você, contra times do nível do Palmeiras, do São Paulo, e o Inter, e agora do próprio Flamengo, que está chegando agora com o time forte, o Santos, sempre teve time maços, que vem para cima, não é time que fica lá atrás, não, é time que vem para cima, e é legal, você fechar a casinha, nós tomamos o primeiro gol, contra a Ferroviária, como? Pode perceber, no 2x2 aqui, no Parque São Jorge, a Ingrid tomou a bola do meio de campo, e a Zanotti, que perdeu a bola, não acompanhou, porque não é 100% a característica dela, aí a Ingrid foi subindo, na hora que ela pisou na área, no bate-reboche, ela estava sozinha, dominou e chutou no canto, e ainda pegou na Campiola, e ficou inapelável, para a nossa Lelê, um belo gol, diga-se de passagem, e aí foi o erro da Zanotti, não gente, não foi o erro da Zanotti, é que cada pessoa tem uma característica, dentro de campo, que é a mais forte, o mais forte da Ingrid, era isso aí, se a Ingrid tivesse perdido a bola, para ela mesma, no metaverso, ela ficava mordendo a saída, e a mordendo essa menina, acompanhando, e eu acho que a Luana vai fazer muito bem esse papel, espetacular, isso que eu tinha que dizer, agora, lógico, que a Crivella, voltando para a Crivella, ela é no Flamengo, parabéns para o Flamengo, parabéns mesmo, vocês contrataram, para mim, uma pessoa, que, essa menina, ela não é, apenas, um rostinho bonito, e ela é mesmo, ela é uma excelente atleta, cara, ela tem raça, disposição, extremamente inteligente, hábil, fria, eu acabei de falar, fria, e eu tenho certeza, que o Flamengo, pode estar a partir de agora, eu não digo agora, esse ano, porque, você vai ter, por exemplo, dois jogos, antes de começar a segunda fase, 3 de agosto, e dia 7 de agosto, uma quarta e uma, e um domingo, acho que o Flamengo, se classifica pela tabela lá, mas, se eu não me engano, o segundo jogo, é pedreira, do Flamengo, o Flamengo pega o Santos, e o primeiro jogo, quem que é, cara, eu sei que é, dois jogos não fáceis, para o Flamengo, porque, para você chegar agora, 22 de julho, você vai estrear dia 3 de agosto, contra times, que elas já estão treinando, não é fácil, você pegar, ainda vem com toda essa responsabilidade, de você ser, ter esse histórico, de decidir, a favor do seu time, a responsabilidade é grande, e dentro de campo, às vezes, claro, se eu sou treinador contra ela, gruta nela, não larga essa menina de jeito algum, pelo amor de Deus, não deixa ela entrar na área, não deixa nada, e os times, o Santos, por exemplo, está super entrosadinho, e o Santos, está perigando lá, para não cair, desculpa, para não classificar, vai entrar com tudo, na última rodada, eu sei que eu joguei no Rio, a outra coisa que o Flamengo, vocês aí, flamenguistas, cobrem a sua diretoria, para você jogar em um campo bom, bom, time que tem Thaís, agora, Clivellari, tem que jogar em campo, que deu para jogar, não naquele pasto, que o Corinthians jogou lá, aquele pasto, que o Corinthians jogou no jogo, que ganhou no finalzinho, com gol roubado, roubaram o gol da Gene, acabou, vocês tem que agora, opa, subiu o sarrafo, subiu o sarrafo, põe para jogar em um campo melhor, que aquela porcaria lá, o time precisa jogar, não é só mais físico, o Duda, que é da seleção, porra, porra, o Flamengo, caraca, vocês tem que caprichar nesse campo, a Jussi, que veio, ela está à esquerda, muito boa, a Soli James, tem outra menina lá, que está, a Dayane também, Flamengo, vamos lá, mas cara, termos de contratação, perfeito, assim, cara, assim, nota 10, vezes 10, essa menina é de ouro, cara, menina é de ouro, e eu tenho certeza, que se ela se destacar, pelo Flamengo, até pela força que o Flamengo tem, ela é uma das selecionáveis para 23, tá, ela é um, ela não é tão jovem, né, 29 anos, mas ela teve, eu não sei porquê, até agora, a Pia não deu a chance para ela, eu vou, então, e assim, meu, parabéns mesmo ao Flamengo, parabéns à diretoria, melhor contratação impossível, cara, melhor contratação impossível, impossível, sim, não vejo contratação melhor, a Marta, não, a Marta seria uma grande contratação de marketing para vender camiseta, você entendeu? Outras grandes contratações que o Flamengo poderia ter feito, que o Corinthians fez, que essa moça Luana, e a Vick, cara, o que choca, puta, cara, é uma menina que se falar da Vick, por isso que eu estou empolgadíssimo, né, o Corinthians tem empolgadíssimo, mas, a gente tem que respeitar, quem é corintiano como eu, a gente respeita demais a Crivelar, a gente respeita demais, a gente sabe que teve uma briga, acho, a gente acha que teve uma briga, uma discussão muito feia, você e a comissão, provavelmente deve ter sido por conta de posicionamento, não sei, a gente não sabe, só sei que o seguinte, que jamais vou torcer para você se machucar, é sucesso na tua carreira, tá bom, minha jovem, sucesso, porque você merece, a seleção merece uma menina como você, usando a amarelinha, Crivelar, e parabéns, parabéns para o Flamengo, sucesso, mais, vai Corinthians!